No segundo jogo de domingo, dia 26 de março, na categoria livre, a equipe Coab enfrentou a equipe do Juventus. A partida, que foi bem disputada, teve seu único gol aos 43 minutos do segundo tempo, quando o atleta Rafael Souza marca a favor da equipe Juventus. Final de jogo, Juventus 1, Coab 0. Entramos desligados, não sei o que aconteceu com a gurizada hoje, jogamos mal e o time dele mereceu a vitória. Fizemos um jogo bom hoje, as atletas entrou com confiança no jogo, graças a Deus a vitória veio hoje. Estamos focados agora no próximo jogo e com fé em Deus a gente vai ganhar e conseguir a classificação. O outro time está de parabéns, o time adversário, uma gurizada nova, está treinando juntas faz tempo, deu trabalho para a gente, mas a experiência um pouquinho ajuda.